Eu sou Maria de Lourdes de Albuquerque Favero, né, e sou pesquisadora honorária do PROEDES, foi o título que me deram, né, e agora passarei também a ser pesquisadora voluntária do arquivo da Ampet, tá? Então, sou aposentada aqui, mas continuo trabalhando no PROEDES, depois de muitos anos de aposentada, 21 anos. O PROEDES, ele nasce, ele tem suas origens no projeto de pesquisa da Faculdade Nacional de Biografia, a Faculdade de Educação. Esse projeto foi apresentado, foi aprovado em janeiro de 87 e foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores dessa faculdade, da Faculdade de Educação, né, e contando com a participação de mestrandos e doutorandos e também de bolsistas de iniciação científica, aposentamento, apoio técnico. Nós tivemos, contamos com apoio, eu era pesquisadora do CNPq, com apoio do CNPq, que eu fui pesquisadora de 34 anos, inclusive. No final dos anos 90, a diretoria mudou para o Rio, né, foi na gestão, acho que era, Nilda Alves, não é isso? E havia uma decisão de procurar um centro de pesquisa, documentação, que guardasse, ou trabalhasse a documentação. Em 2004, então, os documentos vêm para o PROEDES, aí já era o PROEDES, né, e como programa, já tinha uma série de outros arquivos e o que nos fez preocupar muito foi que eram caixas e pacotes totalmente desconectados, entendeu? Totalmente. Nós contávamos apenas com a bolsista de iniciação científica nesse período, um auxiliar de pesquisa, a Cláudia Bahia, e ela, então, eu disse, Cláudia, vamos fazer uma coisa, porque eu tinha outros projetos, mas vai limpando os documentos e separando. Como separa, professora? Separa sim, o que for publicação, bota num lugar. O que for relacionado aos grupos de trabalho, também. O que for das reuniões, idem. E assim por diante. Isso, em 2004, foi, levou uns três anos, porque não era brincadeira, ela tem parcial fazer isso, né? Os documentos que, inclusive, estavam estragados com ferrugem, tiragrampos, né, e outros também, a maior, é, totalmente, ou quase totalmente, assim, o documento não daria para escanear, não daria para fazer nada, apagados. Bem, isso nós levamos quando, em 2007, com a promulgação da Nobre, em dezembro de 2006, então, já tínhamos essa documentação, pelo menos, limpa, e não estava, uma primeira separação, não era organização, não. Aí, deu para fazer o projeto, né, que nós temos dividido em séries e subséries. Inicialmente, eram dez séries, depois, resolvemos ficar com nove séries. A primeira série, que seriam os documentos institucionais, né, abrangendo duas subséries, administração e correspondência. Correspondência, porque aí tinha muita coisa, muita carta, muito ofício relacionado à criação da Ampede. Então, era administrativo, né, e ficamos divididos assim. A segunda série, reuniões científicas anuais, e que hoje nós não temos só reuniões científicas anuais, temos as nacionais. A partir de 2013, a 36ª reunião, ela é denominada de reunião nacional da Ampede. A terceira série, é daí, foi organizada como grupos de trabalho e grupos de estudos. Elaborada em subsérie para contemplar os diversos grupos. E, inclusive, aí a gente mostra quando é que surgem os grupos de trabalho, quando é som oficializado, em 82, etc. A quarta série, é voltada para o Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação, abrangendo relatórios produzidos em reuniões dos coordenadores dos programas de pós-graduação e documentos a ele referentes. Isso vem até os dias atuais. A quinta série, seminário, encontros e pesquisa e demais eventos realizados com a participação da Ampede. A quinta série. A sexta, aí são as Conferências Brasileiras de Educação. Está nessa série, essa série é constituída pelas seis Conferências Brasileiras de Educação. A primeira, que é realizada em 80, a primeira CBE, na PUC São Paulo, e a sexta, realizada em 91, na USP. Inclusive, a gente mostra o porquê a Ampede não participa mais de realização, também não teve mais Conferência Brasileira de Educação. A sétima, são os órgãos oficiais abrangendo documentos referentes a relação Ampede com órgãos da União, principalmente CAPES, CNPq, FINEP, INEP e também com fundações de amparo da pesquisa dos estados. Essa série realmente abrange isso. A oitava série, são instituições acadêmicas científicas compostas de espécies documentais referentes à relação da Ampede, no caso da SBPC, né, e instituições acadêmicas científicas com gêneros e diversos fóruns dos quais a Ampede participou e ainda continua participando. Finalmente, a nona série, que era, na época, nós pensamos colocar como documentos financeiros, chegamos à conclusão que esses documentos não podiam ficar em um arquivo aberto ao público. Mas sim, aliás, nós estamos esperando que a diretoria da Ampede leve para juntar a documentação financeira, enfim, os documentos que tem lá na secretaria, né, na sede de secretaria. E a nona série, atualmente, que era a décima, publicações, ela compreende a Revista Brasileira da Educação, né, a RBE, boletins, cadernam, pedem, catálogos de teses e livros e outras publicações produzidas pelos grupos de trabalho. Então, isso, atualmente, é que constitui a organização do arquivo da Ampede, entendeu? Então, como produto final do trabalho, nós achamos que deverá ser elaborado um cadastro, né, do inventário impresso e em CD-ROM, também. Ao longo do trabalho, é, claro, foram digitalizados e disponibilizados no modo, no memória do portal da Ampede, a série Boletins, não é isso? Está lá, e 12 volumes, e que reúne o histórico da associação no período de 79 a 90, tá, é uma coisa que... E os cadernos na pé de seis volumes, nos quais foram publicados os resultados de seminários e textos de conferência apresentados nas reuniões anuais. Eu ressaltaria que o trabalho a ser empreendido pelo PROEDES, isso tudo, constitui-se um desafio, como já mostramos, desde os primeiros arquivos, etc. Mas temos presente que se trata, inclusive pensando no da Ampede, de um processo em permanente construção. Não é fazendo... Acabou o inventário. Eu, inclusive, mostrando para ela da revista, né, que estava pautando, para a Simone. Não é em permanente construção, como não existe pesquisa acabada. Entende? E isso, ela resulta de condições históricas e institucionais. Ela é parte de uma realidade concreta. A Ampede é uma instituição que tem uma realidade concreta, né? Realidade é essa que não pode ser tomada como pronta e acabada. Como o arquivo também. Está acabado. Não, não está acabado. Pode ele ser acrescentado, pode outros trabalhos. Por exemplo, ah, mas o asilo. Bem, mas aí, se tem uma dissertação, ele vai ser incluído. Uma tese vai ser incluída. Um artigo também. E aí, uma coisa que me lembra muito é o Thiago de Mello, quando no seu livro faz escuro, mas eu canto, eu diria que ele fala na canção do amor amado, né? Eu diria que depois de 28 anos, que o Proédio existe, né? Um espaço específico como este, a gente não tem um caminho novo. Não é um caminho novo. O que a gente tem de novo é a forma de caminhar. Cada vez a gente vai aprendendo. E às vezes você vai aprendendo até com um bolsista. Não é? Não é porque você é o orientador, mas com um bolsista. Um problema que levanta, nos leva a pensar. Aprendemos cada dia, como convém a nós, e é os que estão conosco. Quer dizer, aprendemos, então, cada dia, o que é a Ampede. E algumas dúvidas que são levantadas. Quantas vezes eu chego e pergunto para pessoas que tiveram atuação na Ampede, e tal coisa, por que aconteceu assim? Como tem uma explicação para este fato? É isso aí. Então, nós temos consciência, também por isso, que a gente, essa caminhada não é sozinha. Nós não vamos caminhar sozinhos. Então, eu, para fechar isso, eu não posso caminhar sozinha. Eu tenho que caminhar com vocês. Eu acho que é uma oportunidade que os pesquisadores, ou aqueles estudiosos, têm, de consulta, e estabelecer relações com outras fontes, com outras instituições também. Porque você vê, você tem Ampede, mas você tem Ampaio também. Então, como é que se dá isso? Como é que é feita, né, essa produção? Não é fácil, eu vejo isso, né?